A-C-C-V-I-S Quinta é quase sexta! Eu sou a Mari Moon. E eu sou a Titi Miller. Ah, e hoje a gente vai entrevistar um mulherão que, aliás, já nos entrevistou. É verdade. Ela tem 250 anos de carreira, 23 de colágeno. E eu considero essa mulher no seu auge no dia de hoje. Ela é um ícone do Brasil e é eternamente minha colíria capricha de muitas pessoas, não é mesmo? Ai, minha para sempre! Luana, meu marido! Que amor, eu amei as apresentações, vocês são demais! Você considera que você está no seu auge? Ai, uau! Eu acho que… Eu sempre me considerei no meu auge. Então é só uma crescente pra cima. Ah, eu também sou inteligente e analisada, né? Então você pensar direito já, eu entendi como é que pensa. Né? A gente aprende… Peguei o jeito, peguei o jeito. Você pensar quando vai fazer terapia e tem um pouquinho mais de coragem, vai fazer psicanálise. Então, claro que eu sei que o meu auge, que eu era a bola da vez, eu tinha 25 anos. Eu permaneci ali, acho que pelo menos uns 6, 7. Mas eu acho que eu estou no auge hoje, porque eu tenho uma maturidade gigante, porque eu tenho uma carreira de 253 anos. Uma coisa não substitui a outra, né? É muito louco, assim. A gente é um grande combo. Um grande combo. Um grande combo. Um grande combo, um acumulativo, né? Mas voltando lá atrás, né? Porque faz parte do nosso imaginário. Super! Não, você definitivamente era minha colíria capricho. Aliás, é um alô pro pessoal da Capricho, que perdeu a oportunidade de dar atenção às suas leitoras, que eram bissexuais e lésbicas. Porque só tinha colírio aos Caprichos, só que os meninos. Não, não tinha inventado ainda. Era uma revista para adolescente e menina, completamente cis hétero. Mal sabiam eles. Tu seguiu um pouco a cartilha Capricho, mandavam as perguntas. E, ah, transei com o namorado, assim, assim, assado. E ela respondia ali, tendo, né? Levando em consideração que eram... As perguntas das leitoras. Das leitoras. E aí fica... Ela não tinha exatamente uma cartilha, assim como tinha, sei lá, Manual do Sexo Lacrado da Revista Nova. Mas a gente subentendia que tinha algumas coisas que a gente precisava fazer. Ou não fazer. Tipo, transar pela primeira vez com carinha que não é seu namorado. Era super não aceito socialmente nos anos 90 e 80, né? Acho que estaria no certo e errado junto com não vestir camiseta por cima da regata e sim regata por cima da camiseta. Que era assim, né? Que tinha super certo e errado. Ah, tinha certo e errado as roupitas. É verdade. É verdade. Tu seguia o... Porque tu tava lá estampada na... Tava, mas é porque... Em Casa de Ferreira, o espeto é de pau, né? Então eu tava ali, mas eu tava ali ganhando. A minha vida era outra. Eu nunca liguei pra essas coisas de moda, assim. Eu sempre achei curioso e sempre gostei de ver as revistas, porque eu, de algum jeito, cheguei muito nova nesse lugar. Sim. E pra mim eram coisas, assim, bem icônicas. Porque não tinham nada a ver com a minha realidade. Nunca existia moda, eu ganhava a roupa da minha prima. Pode crer. Não tinha moda, era o tênis que a minha mãe dava. E no Natal e no meu aniversário eu podia pedir alguma coisa e eu nunca pedia roupa. Pode crer. Enfim. Com quantos anos você começou a trampar como modelo? É, eu fiz as minhas primeiras fotos com 13 e comecei a trabalhar com 14. Nossa, é muito cedo, né? É muito cedo. É tipo... É muito cedo. E tem que lidar com o horário, entrega, ficar até tal hora. É, eu comecei. É, eu comecei. Viajar pra não ser aonde. Devagar, assim, né? Eu fazia castings, pegava trabalho e realizava os trabalhos. Mas era, ao mesmo tempo, era muito bom. É, eu não tinha... Eu não achava ruim ter responsabilidade, sabe? Até porque 14 é diferente, sei lá. Se tu pega a Maísa, que começou a carreira dela aos dois anos. Acho muito engraçado que minha irmã trabalha. Dois? Ela começou no Raul Gil cantando. Mas com dois? Há três anos. Ah, tá. Achei que era um fato. E aí, depois... Não, mas ela começou... Muito pitiquinha. O SBT não foi a primeira empresa que ela trabalhou. Ela trabalhou antes na Record, no Raul Gil. Então, assim, pega que é um... É a vida inteira. E o Brasil criou muito bem a Maísa, né? Contrariando todas as expectativas. Ela tá ótima. Geralmente, quem começa muito cedo, assim, dá um tiquezinho no olho ali mais pra frente, né? Nossa, ainda mais fama, né? Porque o mundo da fama... E o mundo da beleza. Porque acaba ficando uma coisa meio, tipo... Você acaba limitando a pessoa um pouco àquilo, né? Tipo, ah, o que você é? Você é bonita, você posa bem, sabe? E acho que quando a menina é muito nova também... Não sei muito como que cai isso na cabeça de uma menina. Eu lembro muito de ler sobre o quanto as meninas novas ficavam anoréxicas. Às vezes, tinha toda aquela treta toda de se enfiar num padrão de beleza, né? E que isso era um lance super pesado. Mas ainda mais nos anos 90, que tinha Heron Chic e tal, não sei o quê, né? E outras coisas, né? Porque era toda uma estética. Uma estética que deformou os nossos corpos. Nossa, é. E tinha essa coisa de... Eu lembro muito, assim, de ser novinha e ficar... Assim, era criada pelas revistas da época. Então, tinha boa forma. E tinha aquelas coisas de exercício, né? O corpo ideal que você deveria ter. Eu fiz uma seleção de módulos que saíam junto da Capricho. Que você juntava, acho que, 12. Depois vinha até uma coisa dura pra você guardar. Uma capa dura pra você engordar. Que eram exercícios pra fazer pra ser modelo. Esses eram módulos de como você se tornar modelo. E as minhas primeiras fotos da Capricho, eu fiz fazendo exercíciozinhos. Eu acredito que na nossa geração não vai chegar o momento que a gente vai pensar assim... Tô 100% de boa com a minha autoimagem. Não tem absolutamente nada que eu queira mudar. Porque todo mundo vai mudar a si mesmo. É. E fazer mudanças estéticas? Não, eu acho que assim... É um trabalho pra se construir com as nossas filhas e filhas, enfim. Pode crer. Mas, levando em consideração ainda, né? Nos anos 80, 90, né? A gente tá falando mais especificamente dos anos 90. Uma adolescente. Que é... É o padrão do padrão. O suprassumo do padrão. Quais eram as nóias que tu tinha? Porque todo mundo falando que tu é linda, perfeita, bonita... Não, o que acontecia é que eu não me encaixava no padrão que eu tinha, assim. Eu nunca fui magra o suficiente, alta o suficiente pra desfilar. Então, eu nem concorria. Então, eu nem ia pros castings da Zump. Nunca ia pros castings da Fórum. Eles gostavam de mulheres mais europeias, assim. Bem brancas. Porque você não é europeia? Não, porque eu era baixa. Meu corpo ainda não tava formado. Eu tinha bunda, mas não tinha peito. Ainda tava acontecendo. E eu nunca fui muito alta e muito magra. Eu era muito expressiva. Por isso que eu fazia muito capricho. Fazia muito catálogo. E fazia muita publicidade. Mas eu nem ia pros castings, assim. Porque eu não tinha esse padrão Fórum e Zump da magra. Roupa preta, jeans preto, black jeans. Não, eu era cor, eu era sol. Eu era expressão, sabia movimentar. Bem mais legal. Mas você ficava chateada de não entrar nesse padrão? Não te incomodava? É porque assim, eu nunca fiquei chateada. Porque eu sempre fui menina, né? Eu era gatinha capricho. E eu amava olhar aquelas mulheres e ver, assim. Eu me lembro de... Pela primeira vez, eu me lembro quando a Paula Motti entrou na agência. E ela tinha um cabelo curto. Ela era bem magra. E ela tava com um maiô de um ombro só da Chanel. Eu lembro que ela entrou e eu olhei. Eu achei ela toda diferente. Eu falei, gente, uma mulher de cabelo curto. Nossa, ela parece um homem. Como ela é magra. E esse maiô maravilhoso de um ombro só. E essa marca? Eu já vi isso. Caralho, ela tá com um maiô da Chanel. Cara, eu tinha 14 anos. Eu nem Nike tinha. Eu nunca tinha comprado uma calça da Zump. Eu comprei essas coisas. Eu ganhei um Nike num trabalho que eu fiz como modelo. E comprei minha primeira roupa de marca quando eu ganhei um cachê. Então, quando eu vi Chanel, que era uma marca que não era nem nossa. E uma mulher que era considerada top model. E eu não achava, assim, exatamente femininamente como eu imaginava. Mas te deu um negócio ali. Não, porque ela era tipo, uou, ela entrou num lugar de um jeito, uma saboneteira. Um negócio de um ombro só. Eu falei, gente, eu era muito distante daquilo, sabe? Elas estavam em outro lugar pra mim. Será que te deu um tesãozinho? Não, jamais. E agora a gente vai começar o nosso quadro explorando o explorar do nosso convidado. Um pouco invasivo, talvez? Não sei, vamos ver como vai ser pra Luana. É o seguinte, Luana, a gente tem um desafio. Que é, sabe o explorar, o que aparece assim no teu algoritmo? Não é a lupazinha? É a lupazinha. Eu sempre chamei de público. Eu sempre falo assim, ah, aparece no meu público. É, que é o público. Não sei, eu acho que depende de como tá o idioma. Agora, o mais interessante é que existe um algoritmo do Instagram muito sábio. que analisa todas as coisas que você vem vendo de conteúdos alheios nos últimos dias. Ó, já adorei, cara. E ele sugere coisas. Deixa eu ver, vamos fazer uma análise aí. Ele diz muito sobre você. Porque a gente tem que jogar aqui na mesa. Oi, Daniela, Mercury, Isa, Letícia Sabatella. Tá bem bom. Você costuma ver o quê no Instagram? Você costuma... Você tem uma favorita? Eu vejo muita coisa de... Esses dias mesmo eu tava dando uma entrevista e eu falei que as pessoas ficam muito falando, ah, quantas horas você passa e tal. Sim. E tem uma coisa de culpa. Eu não tenho. Uma coisa de culpa é muito bom. Eu não tenho, sabe por quê? Porque eu só vejo o que eu acho legal. Então eu fico vendo e nos meus reels, quando a gente chega naqueles lugares que aparecem os filminhos, eu entro em um. E aí quando eu vou girando, sempre são coisas que eu adoro ver. Então eu vejo muita coisa de empoderamento feminino. Eu vejo muita coisa em inglês de discurso antirracista. Tem vindo muita coisa de discurso antirracista pra mim. E vem muita coisa de animal. Eu gosto muito de universo e animal. Bichinhos fofinhos sendo muito bonitinhos com borboletas no nariz. É, bichos em geral. Não, mas assim, tipo... Ah, a Maria vem umas coisas assim. Cenas de, sei lá, National Geographic. Umas coisas assim. Ah, eu também gosto muito. Enfim, essa é a minha lupazinha. Tem alguma outra coisa que vocês querem ver? Não, é que hoje é bom. Hoje o meu tá tomado... Nossa, aqui, eu acho, né? O meu tá tomado pela Rita Lee. A gente tá gravando num dia muito triste, na verdade. Que hoje a gente perdeu a maior que temos, né? Cara, eu tenho uma história com a Rita Lee maravilhosa. Ai, conta. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela tinha um programa no GNT chamado Madame Lee. Que era ela e o Roberto. Era uma sala. Tinha um sofazão bonito. Acho que eu lembro disso. E tinha um piano. E eles recebiam convidados. E eu, cara... Muito foda, cara. Obrigada, papai do céu. Eu já vivi coisas muito icônicas na minha vida. Peguei uma geração muito... Do que era muito atrás e de que chegou agora, assim. Eu fiz propaganda de Olivetti, Máquina Datilográfica. E fiz o lançamento do Microsoft 2001, Anti-Bug do Milênio. Foda. Anti-Bug do Milênio. Porque lembra que em 2001 o mundo ia parar? Sim. Né? E eles lançaram, óbvio, em 2000 o Microsoft 2001. Nossa. E aí eu fiz a Elke Maravilha no cinema. É, tá ligado. Um filme do Sérgio Rezende, contando a história de Zuzu End. Outra musa incrível. E aí me chamam pra ir no programa da Rita Lee com o Roberto de Carvalho com o Elke Maravilha. E lá fui eu com o Elke Maravilha. Maravilhosa, meu Deus. Chegou lá a Rita Lee, Roberto de Carvalho. E daí a gente tá, conversa vai, conversa vem. E eles fazem uma pesquisinha antes. E eu tenho uma história maravilhosa. Quando saiu a porra da música, Buana. Amor, eu fazia curso de inglês. Eu cheguei naquela aula à tarde daquele curso de inglês com dois metros. Rita Lee tinha lançado uma música com o meu nome. Eu tava impossível. Eu cheguei lá e a gente chegava antes. Claro, ficava lá. Pô, 11 anos, né? Ficava ali na lanchonete. E eu falei, vocês ouviram a música nova da Rita Lee? Luana, Luana. Não, tal. Não, é Luana, Luana. Seu desejo é moda, maravilhoso, não sei o que, não sei o que. E eu lá naquele frisson, daqui a pouco eu só escuto uma voz assim. Não é Luana. É outro nome. Nossa, cortaram a vibe total. Eu falei, que isso? Como assim? Você nunca ouviu a música? Você tá louca. Luana, Luana. Se não for Luana, é o quê? Porque Joana não é. Só pode ser Luana. Ficou. Outra aula. Escutei várias vezes. É óbvio que é Luana, Luana. Não é. Cara. Ô dó. E a menina era aquela menina mais de canto. Poxa. E ela não gostava de mim, porque eu chegava, falante, lalá, 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 lalá. Sim, a cheerleader. Exato. E aí, eu comecei a ficar com ódio dessa menina. Que ela falava que a música não era Luana, Luana. Bom. Na outra semana, porque eram duas aulas por semana. Ela chega com o bolachão. Tá aqui o B, ó Luana. B.W. Ó meu Deus, esfregou na cara. Ah! Facada no coração. Não. Amiga, que triste. Não, a minha música. E eu contei essa história pra Vitaly. Ah! Ela deve ter rido tanto. Ela levantou do sofazão. Foi pro piano. Ai, peraí. Eu não posso perder esse áudio. Levantou do sofazão. Foi no piano. Olhou pra mim e falou. Sempre tem uma gordinha chata pra encher o nosso sapo, né, Luana? Eu não acredito. Luana, Luana. Ai, que maravilhosa. Não sei. Começou a cantar a música cantando ela inteira. Luana, Luana, pra mim. Ai, sabe? Entendeu? Quantas pessoas passam por isso na história da humanidade? Cara, eu não acreditava naquilo. Amiga, que maravilhoso. O que estava acontecendo comigo. Eu. Do interior de São Paulo. Que pra mim eu olhava essas pessoas e achava que era Urano, Plutão, Júpiter, Netuno. Uma coisa que você sabe que existe, que brilha. Que você até resvala das coisas, porque elas tocam você. Eu nunca imaginei que eu ia estar num lugar. Ela me chamando pelo nome. Daí ela vai lá e canta Luana, Luana. Oh, meu Deus. Nossa, que momento. Que lindo. Você chorou. Eu teria ficado emocionada. Eu choro muito. Não, eu choro hoje, né? Mas lá eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito eufórica. Ah, que história linda. Que delícia. Hoje, esse programa... E hoje a gente sabe que não tem porra nenhuma de padrão. O que importa é que a gente tenha o nosso direito respeitado. Exato. Eram outras épocas. Eu já faço meu curso de desaprender há muito tempo. Mas, enfim. Já fiz aqui a minha meia-culpa e não cometo mais esse tipo... E a análise está em dia. É, eu já não cometo mais esse tipo de erro. Nossa, terapia em dia existe. Quanto tempo de análise? Porque a gente falou dos anos, 53 anos de carreira. Eu fiz 10 anos de terapia. Daí eu fui para uma analista, fiz 12 anos de análise. Tive alta. E já voltei algumas vezes. Precisada. Tem um negócio que eu silenciei. Mas vem vídeos, assim. Eu acho que é... No meu explorar, não. Mas no Twitter, sim. Que é da tal da MC... Mas peraí, peraí. Um minuto. Posso interromper? Pode. Pode. Vale a pena jogar luz? Não. Arrasou. Ué, mas eu recebi essa lição... Arrasou. Tem uns 3 anos. Mais. E aí, um dia, essa pessoa maravilhosa, chamada Paulinha. Que é dona de uma marca que eu faço foto. Sou contratada há um tempão. Que é uma marca de biquínis. É... Ela é super espiritualizada. Ela me mandou uma mensagem. Porque eu devo ter falado alguma coisa. Já nem me lembro. Que é tanta coisa. Que gerou um zum, zum, zum. Ah, que tu queria ficar bonito de biquíni. Uma... É, sei lá. E daí, ela virou pra mim e me mandou uma mensagem. Falou... Não jogue a tua luz. Nas trevas. Ah, isso é muito bom. Mantenha a sua luz. Entendeu? Porque daí você... Muitas vezes você chega até nem perder a sua luz. Né? Porque às vezes você joga e você acaba perdendo um pouco da sua. Que também é um erro. Mas você vai jogar luz pra alguma coisa que merece se manter... Tipo, os morcegos ali, né? É, pra que que você vai jogar essa luz? E tô te falando que isso faz parte desse curso que eu tô fazendo há uns anos. Chamado de desaprender. Eu sou virginiana. Então, eu tenho um lugar de crítica que é muito forte. E eu estou aprendendo a entender essa situação. Eu fui agora, te conheci aqui em São Paulo, o G10 Favelas. Os meninos foram dar entrevista no programa. Eu falei, vou lá conhecer. Daí, fui lá conhecer. Cara, é um negócio que é inacreditável. Tem 48 segmentos ali dentro. Então, assim, desde rádio, agência de publicidade, jornal, canal de televisão. Há programas, incentivos e cursos de esgrima. O RP do mal é mais agilizado que o RP do bem. Sim. O bem já ganhou. É que o RP do mal bomba muito mais. Nesse mesmo momento, tem um helicóptero do noticiário lá desse horário. E agora das sete da noite. Que tá mostrando um crime que aconteceu numa favela. Que um feminicídio com não sei quantos tiros. Então, o foco vai pra aí. Então, quando acontece alguma coisa extraordinariamente boa. Ela tem que se destacar muito pra ser uma notícia. Tem uma questão que é a psicologia humana é muito louca, né? A maneira que a nossa mente trabalha. A gente tem uma grande herança do nosso período sapiens. Coletores caçadores do meio do mato. E uma das coisas que estão programadas, assim, intensamente na nossa mente. É cuidado, atenção, perigo. É, e tal. Então, assim, o nosso cérebro tá meio programado pra dar muito mais atenção a algo que possa ser um perigo, um risco, uma coisa de... Né? E aí, essa coisa toda da internet ter esse desespero dos clickbaits se apoia muito justamente nessa programação mental que a gente tem. Ah, até com a teoria de conspiração, né? Fica pensando, nossa. Não, e todas as bobeiras, fake news, todos os clickbaits malucos são todos apoiados nisso. Então, a galera joga o pior porque sabe que isso vai atrair atenção e o seu cérebro vai fazer plim, plim, plim. E vai querer clicar naquele negócio. Uma coisa, inclusive, que vai... Nossa, eu precisava muito perguntar pra ti, porque a perspectiva que eu tenho é de uma galera que tá morando em Lisboa, mas tá em outro rolê, assim. Um pessoal que foi pra fazer pós-mestrado, todo mundo sem filho e tal. Foi noticiado muito aqui no Brasil, ou pelo menos a gente... A gente teve acesso, né, aos casos de xenofobia, nas faculdades e tal, de portugueses contra brasileiros. Ela era um restaurante, falando coisas... Enfim, eu não sei o quanto isso é de fato uma questão, ou o quanto isso é pontual. E a gente tinha que pegar todo o pau-brasil de volta, né? Eu fiz uma temporada do Anota aí em Portugal, era piada... Era o pau-brasil traz de volta o pau-brasil. Não só apenas o pau-brasil, né? O ouro, enfim. Não apenas. Muitas coisas, mas a tua vida foi sempre... Os teus namorados foram sempre catalogados, né? Eu lembro ali, teve o Rodrigo e depois o Salton Mello, ele passou? Não, não chegamos a namorar, tivemos uma linda paixão. Muito difícil essa vida de vocês duas, inclusive, que são exploradas, assim, por revista de fofoca. Eu sempre tive pavor disso, acho, tipo, odeio. E queria queimar todas, assim. Porque eles invadem a vida da pessoa, ficam tirando foto da pessoa, sabe, na piscina, na praia, e questionando se tava mais velha, se engordou, se casou com não sei quem, se separou, agora teve filho, o filho tomou banho de piscina, sei lá qual foi a pauta. Não, não, quando o meu deus nasceu, qualquer coisa... Gente, como é isso pra vocês, assim? Porque eu nem mostro a cara do meu namorado. Eu sou, tipo, acho que de tanto desespero que eu tenho dessas coisas. O que é muito engraçado, porque tu foi a primeira fotologer e tu se expunha bastante, né? Mas eu não mostrava minha família, não era uma coisa muito, tipo, sei lá, não sei, eu tinha um pouco de agonia, assim, até porque minha família não quer, não gosta, então, sei lá, sempre delimitei, assim, tipo, não, vocês não são bem-vindos aqui dentro, sabe? É, mas acho que a pergunta é... Tu cresceu, né? Porque, bom, acho que o Sex Appeal tu tinha quantos anos? 16. 16. Tu lembra qual foi a primeira vez que tu viu o teu nome em uma manchete, assim? Ah, Luna, Piovani... Ah, com 16. 16. Já com Sex Appeal. Como é que tu foi se acostumando ou... Cara, assim, não, não fui me acostumando, fiquei meio chocada porque eu gravei Sex Appeal e ele saiu um ano depois, então eu gravei Sex Appeal, passei três meses super traumáticos no Rio de Janeiro, gravei tudo, voltei pra São Paulo, voltei pra minha casa, maravilhosa, voltei a trabalhar como modelo, fui pra Alemanha, fiz várias coisas incríveis e um dia do nada me falaram, daqui 15 dias vai sair e daí começou a chamada na televisão, mas o que acontece assim, minissérie passa num horário que nem todo mundo vê, a população brasileira, 70% tá dormindo, 30% assiste minissérie, mas eu comecei a ficar famosa e como eu era uma menina que ninguém conhecia, eu comecei a dar muita entrevista. Então, nesse primeiro momento aí, 16, 17, 18, eu fui levemente massacrada e eu dava uma sofrida, porque era muito nova, mas aquilo nunca foi muito o meu oxigênio, então eu conseguia administrar. E aí, quando eu cheguei aos 19 anos no Rio, que nem foi tanto tempo depois assim, apenas três anos, né, depois de Sex Appeal, de eu ter ficado famosa, eu já fui pra terapia, porque eu sempre tive curiosidade por psicologia, porque sempre fui curiosa com o comportamento humano. Quando eu cheguei no Rio, pensei, bom, saí do meu conforto, da minha família e dos meus amigos, vim pra uma cidade nova, a qual eu não conheço nada nem ninguém. A minha carreira, a minha vida tá me indicando que eu tô indo pra um lugar onde eu vejo as pessoas aplaudindo e vaiando, tudo meio junto. Mas é assim, né? Então, eu acho que vai ser muito bom pra mim eu me fortificar, deu mesma. Boa ideia. E corri pra terapia. Muito sábia. Parabéns. E aí, vou te dizer... Com 22, eu já tava blindada. Maravilhosa. Assim, eu fui genie, né? Fui genie brasileira há anos, por causa da história da traição, que eu fui pra Bahia, reencontrei uma paixão antiga, e aí troquei o meu namorado da época por essa paixão. Não que eu tenha traído ele e voltado pra casa. Eu troquei. Falei, olha só, não quero mais você. E isso foi suficiente pra ter um alvoroço, é isso? Foi super. As redes sociais da época. Exato. Mas eu super sobrevivi. As pessoas, tacam a pedra na genie, ela dá pra qualquer um, maldita genie, e eu levando a minha vida. Tem um vídeo teu que me... Que eu fui impactada recentemente, antes da gente se encontrar. Que tu fala, assim, tem algum tempo esse vídeo, tem alguns anos, que tu fala que depois de uma certa idade lá, não lembro de alguma coisa que aconteceu, talvez tu virou um trator. Depois da maternidade. E que tu não tem mais medo de nada, e que tu não sabe se isso é bom. É, se não tá falando, se não diz respeito à saúde dos meus filhos, ou à minha saúde, pode vir que eu tô pronta. Cara, eu tô meio nessa vibe também, e tu fala, é que o que me pegou foi, eu não sei se isso é bom. Porque é, assim, é uma sensação da gente estar tão aterrada em cima dos nossos próprios pés. A minha mãe fala uma frase e eu falo muito também, eu mato e eu morro pelo meu filho. É nesse lugar. Mas a gente precisa viver pelos nossos filhos também, né? É, não sei se viver pelos nossos filhos, assim, eu acho que a gente tem que organizar esse lugar da devoção. Eu gosto da devoção num lugar de compromisso. Sabe? Comprometimento, né? Exatamente. Eu tenho um compromisso, eu tenho três filhos, eu quero criar três seres humanos bons pra eles e pra esse planeta. Esse é o meu compromisso. Mas eu sei que se eu não me priorizar, eles não vão usufruir do que eu tenho de melhor. É, exatamente. É por aí, mais ou menos, que eu tava querendo chegar. Mas esse é um curso também, igual aquele de desaprender. Pode crer. É tudo exercício mental. Falando, só pra encerrar o lance da xenofobia lá em Portugal, porque essa mesma galera que tá dos meus amigos que tão morando agora em Portugal, alguns foram pra Berlim. Ah, eles sofreram? Aham. Ah, eles sofreram? É, e histórias perto, assim, nenhum amigo meu mesmo sofreu, mas ouviram e tava ali no rolo. Mas essa galera também tá indo ali pra, tá, né, Berlim e Portugal, acho que tem um êxodo, metade é pra Berlim, metade é pra Portugal, um povo tá indo pra Roma e tal, tu falou que seria uma, envelheceria melhor em Roma. Berlim é uma cidade que parece que é mais, a mulher está mais autorizada a envelhecer. Então, tu vê essas mulheres sem procedimento estético, sem, é com o cabelo branco, se quiser pintar o cabelo de branco, de roxo, vai lá e arrasa. E vive mais na, na vida social, na vida pública, tá mais fazendo atividades. Eu acho que no Brasil a gente não é muito permitida a envelhecer, assim, né, eu acho não, eu acho que é uma constatação. Não temos autorização pra envelhecer, tipo, a pressão social, né, da forma como a gente gostaria, né, principalmente quando a gente trabalha com TV, quando a gente trabalha com a mídia, enfim, de uma forma geral, com a cara. Mas eu acho que em todos os casos, porque eu vejo ali em volta a galera do banco tá dando a mesma, assim, de... Tá todo mundo desesperado pra fazer uma bichectomia. Exatamente, pra meter mais um preenchementinho ali. Colocar esses dois dias e vai aumentar a boca. Como é que tá pra vocês duas, gurias? Vocês duas... Envelhecer? O processo de... O ato dele? Lidar com a... O tempo? O tempo. O que o tempo faz conosco? A passagem do tempo. É muito louco, né, porque com o tempo a gente se sente, eu não sei, a gente se sente mais forte, melhor, eu olho pra trás e falo, pô, eu não queria estar em nenhum outro momento ali, pelo menos com a cabeça, né, que eu tenho hoje, eu me sinto melhor. Mas eu confesso que eu queria estar com a minha pele dos 18. Essa parte é chata. Mas por quê? O que que te gatilha isso? Aliás, a tua pele... Eu te conheci há 10 anos atrás, a tua pele tá igual. Só pra te avisar. Ai, que linda, obrigada. Aliás, minha pele tá melhor, na verdade, porque eu tenho ovário policístico, então eu tive uma fase com muita espinha e minha pele ficou muito ruim, aí agora eu tô numa fase que o ovário policístico tá mais de boa. Então, na verdade, eu tô com a pele inclusive melhor. Olha só que maravilha. Mas eu acho que tem uma coisa meio de você entender que você tem fases, né, inclusive a própria Rita ali, fui impactada hoje por uma frase dela que ela fala que quando você envelhece você pode ser ou a perua feiticeira, né, e que ela acha que tudo bem, você pode ser os dois, as duas são legais, mas que são caminhos diferentes. As peruas normalmente vão querer se ocupar mais com a ideia de tentar se manter jovem e bonita, segundo o padrão de beleza, da sua cultura, né, que a feiticeira tá mais preocupada com a parte interna e a sabedoria e todas essas coisas. Eu quero tentar ser feiticeira, mas não sei, é isso, a sociedade ainda mais com, sei lá, tendo que trabalhar com o rosto e fazendo selfie o tempo todo, né, você é lembrado o tempo todo, né, de com que cara você tá, né. E às vezes tem, inclusive, numa própria semana você pode ter várias caras. Eu não sei, às vezes tem dia que eu acordo horrível, e aí no dia seguinte às vezes eu posso acordar me sentindo melhor. Acho que depende muito. Mas isso não tem a ver com a idade, eu acho que isso tem a ver com a experiência de ser... Ah, mas às vezes é tipo, ah, eu ficava mais bonita, mais fácil quando eu ia fazer ensaio fotográfico há 10 anos atrás. Bom, hoje em dia é tipo, amigo, arruma aqui, por favor. Mas eu acho que também porque tem filtros de Instagram e isso tudo tá distorcendo absolutamente nossa autoimagem, porque também a gente se olha no nosso próprio, sei lá, fiz uma foto uma vez pra aquela sessão Mulheres que Amamos, daquela antiga revista. E era uma foto que eu tava de vestido, bem curtinho, assim, e eu tô levantando ele um pouquinho. e aí eu olhei, assim, eu tô de calcinha, né, e aí tem uma curvinha da bunda, sabe? A popinha da bunda. Aí eu olhei, eu não tenho essa popa da bunda. Ué? Essa bunda não é minha. Eles botaram de jeito nenhum. Não, eles fez tunar, não existiu, né, photoshoparam, né, porque isso foi em 2012. Foi tunado. É, era uma curva ali, a minha curva ali é mais roliça e fizeram aquela bundinha bem assim, que é uma bunda que eu não tenho. Então, eu não, a comparação com a minha imagem lá já estava me causando desconforto. Eu fiquei pensando no impacto que aquilo teria pra outras mulheres. Enfim, aí já fritei. Cara, minha primeira capa da Capricho, que foi em 2006, tinha tanto photoshop na minha cara que eu quase não me reconhecia. E mais, me senti ofendida, porque eu pensei, então quer dizer que eu sou feia? Eu não sou bonita o suficiente pra estar na capa da Capricho? Só que aí em 2010, Capricho me chamou de novo e aí eu fiquei com cara de marimu e então tá tudo certo, tá perdoado. Mas e tu, Luana, como é que tá o teu processo com as células que não se renovam? Porque só tem outro jeito, né? De não envelhecer. É, pois é. E a gente não quer. eu também acho que esse é outro curso, sabe? Que a gente tem que ir fazendo. É. É. E eu sou analisada, é, eu trabalho com isso desde que eu comecei a trabalhar. e sei que vou morrer com 104 anos. Mas isso é recente da gente ter outros referenciais de beleza, assim, né? Da gente poder preencher o nosso feed. Não, eu tô falando não tem que seguir beleza, gente. É, exatamente essa pauta. De representatividade, olhar na propaganda corpos diversos, olhar na televisão pessoas diversas. Mas eu acho que o que ela tá querendo dizer é, por que a gente dá tanto valor pra beleza entre toda uma lista enorme de qualidades que o ser humano tem? É que antigamente era um mundo que não pertencia a nós, a gente. Você abria a revista e você era uma pessoa e a revista era outro mundo. Exato, é. A revista era como se fosse os filmes de Hollywood, né? O que acontece? Hoje, com essa internet, todo mundo tem a sua própria revista e pode ser capa de revista. E aí ficou todo mundo louco. Mas eu até acho bastante democrático. A questão é, as pessoas que criam esse bando de ídolo furado de quinta categoria. eu só lamento porque eu não sou escravo da rede social. A rede social, eu opero milagres na minha rede social e me divirto com ela. Opera milagres mesmo. Eu opero milagres. Porque agora eu vou mudar totalmente o assunto. Mas é óbvio que a gente vai ter que falar disso. Porque é a voz que tu dá pra tanta mulher. E aí, assim, a gente tá falando de uma pessoa que teve já várias falas consideradas polêmicas, controversas, e que hoje é abraçada, né? Eu te vejo assim, por isso que eu falei que tu tá no auge hoje, porque eu vejo tu sendo abraçada por feministas e por todas as... Assim, eu acho que fala por muita gente, não apenas por mulheres, mas tu fala por homens também, né? Porque eu acho que quem é solidário à causa da mãe, à causa da mulher que é sobrecarregada, não precisa necessariamente, não deveria ser, né? Necessariamente só mulheres ou mulheres que são mães. Mari Mun, uma mulher que não tem filho, tá aí. Também no curso do Desaprender. Em que momento tu entendeu que tu usa a tua rede social para além de coisas que tu gosta e comunicar, enfim, o teu trabalho, mas como... Uma boa influência. Uma boa influência, né? Que muitas, ainda, infelizmente, muitas mulheres ainda não entenderam, né? Mas, como diria a minha amiga Simone de Beauvoir, o opressor não seria tão forte se não tivesse... Não fosse o silêncio, né? O silêncio de oprimidos, né? Também, se não tivesse cúmplices entre os oprimidos, então, faz parte. Quando foi que tu entendeu? Olha, eu entendi que eu tinha um microfone ligado na minha mão e que isso era uma potência bem cedo. porque quando eu comecei a dar entrevistas sobre o Sex Appeal, que foi a primeira vez que eu fiquei famosa, eu já lancei bombas e a minha mãe ficou desesperada. Oh, meu Deus! Então, eu entendi que eu tinha esse poder e com 19 anos, assim que eu cheguei no Rio, eu fui convidada a ter um site e eu comecei já a me expressar aí, muito antes de rede social, muito antes de Facebook, muito antes de Orkut, muito antes de qualquer coisa, muito antes de vlog, muito antes de blog, eu tinha um site onde eu tinha várias sessões, tinha um chamado Tudo de Bom e tinha um chamado Com a Palavra, que eram as minhas crônicas. O Tudo de Bom era sempre alguma coisa que eu queria exaltar, porque eu acho que a gente tem que aplaudir mais do que criticar. Boa. Porém, o Com a Palavra era alguma coisa que eu achava que eu precisava deixar registrado. Cara, eu tô falando, eu tinha 19 anos, vão quase 30, eu vou fazer 47 esse ano. Foi na época do programa Tudo de Bom da MTV? Não, o programa Tudo de Bom da MTV foi com 24 anos. Foi depois. Então, eu vim já exercitando esse lugar de me sentir no direito de registrar as coisas que eu não concordava e sempre divulgar e aplaudir o que merecia ser aplaudido e que as pessoas não estavam sabendo. Que massa. E assim, eu vim evoluindo conforme o mercado foi oferecendo coisas. E você tinha o feedback dos fãs, das pessoas que eu acompanhava? Tinha, respondia tudo. Que massa. Tudo. E aquela galera que fala, nossa, você mudou a minha vida. Mas tem pessoas que eu recebo comentários ali, eu sou da época do teu site, do luanapiovani.com.br. E aí, eu ia mudando a cara do site anualmente, ia fazendo ensaios sensuais, todo mês tinha um ensaio sensual que eu fazia dentro do meu site, tinham várias coisas. Tanto é, que quando eu vou pra Nova York com 24 anos, o Terra me contrata pra eu ter um site sobre Nova York. Ai, que demais. Então, eu faço o programa da MTV, que chamava Tudo de Bom, e tinha o Luana NY, o Luana Nova York. O programa da MTV mesmo? Tudo de Bom. Eu lembro da trilha, era muito linda, era Mundo Livre S.A. Mundo Livre S.A. Ela é meu treino de futebol, muito linda. Galega. O que rolava nesse programa? Tudo. Eu fazia matérias em Nova York, tudo que tinha em Nova York. Então, pessoas que estavam lá, Jorge Benjó, Marisa Monte, Nelson Motta, eu ia entrevistar. Fora isso, eu fazia matérias, é verão. Festa de verão nas escolas públicas americanas. Nossa. Enfim, desfile no Fashion Week. e eu ia. Tu tem história, hein, Galega? Cara, eu tenho 32 anos de carreira, muita coisa. Eu cheguei a gravar novela na Globo do Jardim Botânico. Nossa. Eu gravei quatro por quatro lá. Eu vi o Projac inaugurar. Eu conheci a Guta, que era o lugar onde as pessoas iam pegar os capítulos das novelas. Era uma senhorinha magrinha, com o cabelo todo arrumado, assim, que era como se fosse a tiazinha que cuidava do clubinho de atores da Rede Globo. Caramba. As três novelas eram lá, a gente ia semanalmente pra pegar os capítulos que a gente ia gravar durante a semana. Eu não consigo, precisamos falar sobre. Primeiro que eu não, eu já te falei, né, a gente não se conheceu agora, né, das nossas demes e depois do nosso encontro lá no Luana, é de lua. Eu ajudei a roteirizar aquele filme lá do... O filme mesmo. O filme Insônia, depois eu te lembrei. Ai, o Insônia! O Insônia, o Insônia. É o filme do Sol maravilhoso. ali já mudou a minha vida, porque eu pensei, cara, eu quero começar a trabalhar com o cinema, com o audiovisual e tal. Foi quando eu comecei a ajudar a fazer o roteiro e... Paf. Abro o meu explorar do telefone e tu tá falando sobre uma vitamina. Aquilo ali tirou uma faca do meu coração. É uma loucura, porque eu vi a Gisele Thier falando ontem num podcast de nós duas. Que ela gostaria de ter a coragem de mulheres como Titi Miller, Luana Piovani, pra falar sobre as coisas que ela passa lá também. Um beijo, Gisele. Eu te amo, minha amiga. O lance é... O que tu fez de pegar um telefone e começar a falar com o pai do teu filho, porque tu precisava se fazer ouvir naquele momento, é uma mistura, porque eu lembro que isso virou um assunto num almoço entre amigas e dividiu entre que bom que você não... Que bom que você tá achando isso over, porque você não tem ideia do que essa mulher tá passando, que foi algo que eu disse e outra amiga também, e ao mesmo tempo que pena que tu não consegue empatizar. Porque só quem vive sabe. Tu entende que tudo isso que tu tá fazendo na parte, sei lá, capítulo 43 da tua vida, que tu falou aí da senhorinha do Projac, talvez seja o capítulo mais importante da tua vida até agora. Cara, eu fui agredida, né, Titi? Eu fui agredida numa época que não tinha rede social, não tinha hashtag, não tinha close maquiado, falando mexeu com uma, mexeu com todas. Eu fui espizinhada pela mídia e pelas pessoas. Julgada pra cacete. Eu só tive o apoio dos meus amigos mais próximos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido. E, pra coroar, eu tinha fechado um trabalho com a Rede Globo antes disso acontecer e eu sou muito ética. Eu falei, eles não têm nada a ver com essa cagada. com a minha cagada. Eu vou fazer meu trabalho. E foi a pior coisa que eu fiz, porque eu entrei, uma filha da puta de uma produtora quis se fazer em cima da minha dor, arrumou uma kizumba enorme e todo mundo acreditou nela. Que merda, sinto muito. Eu estava numa externa, quando deu o horário do almoço, o produtor veio pra mim e falou, Luana, o seu faria tá ali. Falei, who the fuck? Ô, já nem me lembro o que faria era. Tiozinho lá, quer falar comigo? Tá bom, sei lá, diretor, de que porra ele era, que eu nunca liguei pra patente de ninguém porque eu não tenho rabo preso, graças a Deus. Tô achando ruim, pego a bolsa e vou me embora. Entrei no carro, ele olhou pra mim e falou, eu te considero uma filha e eu vim aqui falar uma coisa pra você com todo o meu carinho. Eu, se fosse você, eu pedia desculpa porque isso tá tudo muito confuso. Não vai ser bom pra você. As pessoas já falam muito. Não precisa. Eu deixei ele falar, deixei ele falar, quando ele acabou, eu olhei pra ele e falei, olha, eu imagino como eu sou bem considerada pelo senhor, pelo o senhor ter pego o seu carro, sair do lado pro Jack vindo aqui nessa locação longe e ter vindo me dar um conselho. Então, agradeço demais, mas eu queria dizer que quem me deve desculpas são vocês. brigada e sair do carro. E eu tava tão mal porque pior do que a agressão que eu vivi foi a rebordosa da sociedade comigo. Eu tava tão mal, tão mal, tão mal que eu não conseguia ter nenhum tipo de atitude que me ajudasse. Eu cumpria aquilo que eu tinha me comprometido a fazer. Então, eu chegava no estúdio, sentava, me maquiava, ia pro camarim e ficava ali deprimida até a hora que alguém me chamava. E um dia, Irene Ravache abriu a sua porta. Pá! Eu tinha feito uma novela com a Irene que eu fazia filha dela e a gente ficou muito amiga. Ela entrou e falou, Luana, você tá bem? Dois tons acima. Eu comecei a chorar. Falei, não, não tô. O que que está acontecendo? O que que estão fazendo com você? Eu falei, ah, Irene, nem te conto. Você sabe do que eu vivi? Ela sei que era a diretora e veio falar, olha, Luana, chegou uma história aqui, ela passou umas quatro horas chorando. Falei, como o homem é imbecil, né? Quer dizer que porque ela ficou quatro horas chorando, ele acha que a dor é dela. Ele não entendeu o que que tá acontecendo aqui. E eu não conseguia debater. Porque eu tava muito fraca. Eu tava, assim, tirando força do cu pra ir lá pra puta que pariu de Curicica pro Projac fazer aquele programa. Eu tava cumprindo porque eu era ética. E aí me tiraram do programa. Que pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na vida porque eu precisava ficar em casa de luto, trancada, recebendo abraços de amigos amorosos que iam lá me cuidar. Porque o processo que eu tava vivendo, além do que? Judicial, cara, é um moedor. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês que assim como eu não sei e acho que muita gente também não sabe e acho que vocês são boas pessoas pra explicar sobre o que é violência processual. Fazer um resumo aqui, tá? Vou basicão. A violência processual é uma epidemia que tá acontecendo no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, que é quando os agressores usam o sistema judiciário pra agredir ainda mais as vítimas. E isso tá acontecendo essa semana que a gente tá gravando? Mas o que aconteceu comigo, eu não sei se é a mesma coisa com você, que é muito louco, a violência processual ela se dá através da juíza. Portugal tem um modus operandi, uma justiça que não protege a mulher muito pelo contrário. Tanto é que tem uns oito meses uma juíza decretou que uma mulher agredida saísse pra jantar com um agressor. É, isso é violência processual. Eu sofri violência processual da juíza que nos recebeu aos berros e humilhou a todos dentro de uma audiência de conciliação. É tipo, inacreditável. É, eu escutei um pedaço desse áudio que a advogada mandou, eu fiquei em choque, mas não surpresa. Porque assim, é tanta coisa, né? Na semana que a Soraya Mendes, que é uma advogada que fez a pesquisa do Laufer de Gênero, que é sobre a violência processual, ela divulgou essa pesquisa pra que ela virasse um protocolo, né? Porque quem sofre muito também são as advogadas que trabalham com mulheres vítimas e só mulher defende mulher, né? Então, o sistema todo, o sistema judiciário tá perdendo muitas profissionais qualificadas porque elas têm muito medo, porque elas são processadas. Lá em Portugal, inclusive, muitas advogadas param de trabalhar com a vara da família por causa... Exato, aqui no Brasil também, a minha advogada está sendo processada pelo meu agressor. Porque acaba sendo perigoso você se meter nessa porque você preza pela sua própria segurança. Exato, e são ameaçadas. E elas são muito humilhadas. É o medo, né? É o medo operando através do sistema judiciário porque elimina, primeiro, as redes familiares que são os filhos, as mães, os pais, aí depois o sistema que nos protege que são as nossas advogadas, a família, os amigos, tudo. Financeiramente, essa mulher fica destruída emocionalmente, perde todos os afetos até que definha e é uma morte em vida e é também uma forma de violência psicológica porque tudo caminha muito junto. E vocês acham... Eu me senti violentada psicologicamente, eu tive que entrar num transe porque eu ia ter um troço. Eu estava super nervosa, eu estou tendo crise de ansiedade e ela começou a gritar e foi me dando um troço, foi me dando um estado de nervo, uma coisa que eu falei, meu Deus, sistema de defesa on, eu quase tipo eject, sabe? Puf! Desconcentra, presta atenção na tua respiração, coloca a tua coluna ereta, coloquei a mão assim em cima dos joelhos e só fiquei. Eu quando respondi, graças a Deus, isso tudo foi gravado porque a gente está abrindo processo contra a juíza. Eu não sei como é que funciona no... Nem eu? Nem Portugal. Também não. É, se fosse aqui... Não é processando, é uma denúncia, você faz um troço qualquer, eu não sei esses nomes. É, tem que fazer uma denúncia, o Conselho de Ética, enfim, mas mesmo os agressores, eles fazem isso com as advogadas das mulheres, enfim, é um negócio que tu está no... É kafkaniano. Quando tu vê assim, eu sofri mais de 15 processos, né, ao todo, desde a liminar para que eu não falasse que a mordaça e que a Luana está passando agora. Então, assim, eu acho que é uma coisa que toda a sociedade tem que ter um despertar aí, porque ninguém está vacinado para isso, porque nenhuma mulher está vacinada, não existe vacina para abuso nenhum, violência de nenhum tipo. Então, no momento que tu é uma mulher, e é lógico que existem camadas e recortes de privilégio aí, mas mesmo a mulher mais... melhor orientada e privilegiada, não tem acesso à justiça da maneira como deveria, e sobretudo se essa mulher é mãe, porque ainda no Brasil tem a lei da alienação parental que não existe em nenhum outro lugar no mundo, uma lei sem base científica nenhuma, feita por um cara, né, que é aquele Richard Garner, que tem falas abertamente pedófilas, que na prática no Brasil o que acontece é reverter a guarda de mãe e pai. Então, essas crianças muitas vezes são entregues aos pais dos filhos, os pais dessas crianças aos berros, porque são violentadores sexuais, físicos, ou simplesmente são crianças que não se sentem bem naquela situação, e essas mães se denunciarem, elas podem ser presas por serem alienadoras. É surreal o que acontece no Brasil. Então, fica mais aí uma vez o apelo pra Cida, a nossa ministra, agora a gente tem uma ministra que não é a da Mares, pra revogar a lei da alienação parental, porque... Mas eu acho que a comoção pública, a opinião pública, tá bem forte em relação a isso. É, mas tá demorando pra... Bom, mas vamos lá. A gente segue na luta. A gente segue na luta, a gente não pode... A gente tem alguma outra escolha se não seguir na luta, principalmente depois que a gente vira mãe. É isso. É sobre isso, meu povo. Luana, conta pra gente tudo sobre o seu projeto novo maravilhoso, Oráculo. Tava gravando o final da novela, eu tive aí um hiato, acho que sei lá, de um mês e meio, e aí me caiu a ficha, porque as pessoas pediam muito ajuda. Eu falei, cara, eu tô indo pra São Paulo. Eu vou gravar, mas eu consigo fazer alguma coisa além da gravação. E daí eu falei com a Velma, e eu falei, por que a gente não faz o Alive? Alive. Ao vivo. A gente promove um encontro. E ela falava muito na coisa, ah, vamos fazer no YouTube, vamos colocar nas redes. Eu, sim, é super importante isso, mas você não tá entendendo. Isso não é um programa pro YouTube. Eu quero que isso seja divulgado, e a gente vai falar que o Oráculo é um encontro. Eu sou do teatro. A gente tem que se encontrar. As mulheres precisam de acolhimento. As mulheres precisam se ouvir, se olhar, se sentir humanas, na cumplicidade uma da outra. E aí, graças a Deus, e as pessoas, que existe muita gente boa, o RP do bem, tá mais periçoso, mas enfim. Um amigo ofereceu o espaço, que era uma agência de publicidade, e eu comecei a divulgar no Insta que a gente precisava de apoio, a gente conseguiu uma que deu as cadeiras, a outra levou o bolo, a outra levou o chá, a outra colocou ali um óleo essencial. A gente fez uma curadoria incrível, porque a Velma falou com a Pétria Chaves, que é uma jornalista incrível, e que tem um mail incrível, porque ela faz só entrevistas com pessoas de conteúdo, e a gente foi pegando. E eu já sabia que eu queria falar de quatro coisas, alimentação feminina, como você pode comer coisas que te ajudem a lidar com três coisas muito importantes na vida da mulher. O estresse do dia a dia, porque toda mulher hoje em dia é estressada. Segundo, a TPM, terceiro, a menopausa. O segundo era sobre autoimagem, como sobreviver à indústria da beleza, da perfeição. O terceiro é sobre dor, porque mulher, mãe tem uma relação muito colada com culpa. Mas eu acho que a mulher, como um todo, ela é permeada pela dor, sempre. E a dor é naturalizada quando vem da mulher, né? E aí o último é a independência financeira, que a mulher precisa começar a fazer seu dinheiro, porque eu não aguento mais ver todas as mulheres de todos os níveis sociais se separam ou não se separam, porque não tem independência financeira. é o seguinte, todo mundo sabe fazer alguma coisa bem. Você tem que descobrir o que você faz. É bolo? É trança? É desenho? É cantar? O que você faz que te dá dinheiro? Que você fala, tô indo embora, não vou me colocar nessa situação. Pega a sua bolsa e vai embora. Maravilhosa. Nossa, que inspiração, Luana. Sério, de verdade. Obrigada. Foi maravilhoso. Aliás, obrigada, Velma. Obrigada a todo mundo que me ajudou no horário. Que gostoso. E acabou esse projeto? Ele vai ter uma nova temporada? Acabou, porque eu tô indo embora, tá voltando. Meus filhos estão sem a mãe, estão vivendo lá do meu pai, da minha mãe, do meu irmão há seis semanas. Que bom ter uma rede de apoio boa lá em Portugal, né? Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, graças a Deus. Olha só, eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente, de verdade. Queremos agradecer você, nós duas. É uma inspiração. E assim, eu sinto que a gente é a farinha do mesmo saco, sabe? Sei. Eu acho que nós dois fomos da pá virada do mesmo jeito também. Bom, nosso papo maravilhoso, mas se você quer curtir um dedinho mais de prosa que a gente teve com a Luana, fica aí, porque tem mais o nosso stage, né? É, o nosso stage é muito especial, tem várias coisinhas que a gente corta, separa, assim, com muita exclusividade, ainda coloca, assim, um lacinho pra você, que é o nosso querido, ou o nosso querido, ou o nosso querida, que apoia o nosso projeto maravilhoso chamado Acessíveis. É isso aí, ó. Até daqui a pouco, até a próxima quinta-feira, porque, Bobê, hoje é quinta e já é quase sexta. É verdade. Obrigada, Luana. Beijo, Lu. Beijo. Obrigada.